É um, é dois, é um, dois! É um, é dois, é um, dois! Um lugar do caralho Sozinho pelas ruas de São Paulo Eu quero achar alguém pra mim Um contente ou assim Que goste de beber e falar Ele é sempre queira tomar Luta de diferentes vitórios Um lugar e alguém que tornarão-me mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas Superchampadas Um lugar do caralho Um lugar onde as pessoas sejam loucas Um lugar onde as pessoas sejam loucas Superchampadas Um lugar do caralho Um lugar do caralho Um lugar do caralho Mais que 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 quebra Um lugar do caralho Um lugar do caralho Um lugar do caralho Transcrição e Legendas Pedro Negri